Tô de Motada Tô de Motada Caixa na trama Sou de Wakanda Tô de Motada Tô de Motada Caixa na trama Sou de Wakanda Faço hit, isso é fácil Os manos sabem como eu faço Favela do papo visionário Ela ama isso que eu faço Olhando essa p ela foge Traps do gator sem corte Fazendo história ela é só hoje Vencendo, fazendo, mas corre As dinheiro vive com essa vida Ela ama toda essa brisa Cês falam muito, é mentira Traps, vocês são meninas Faço hit, eu ser o tipo chefe Botando dinheiro, tipo chefe Preto, rico e eu vou ser chefe Sonho e corre que a gente consegue Ei Tony Oh Ei Tony 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 Montana Ei Tony Montana Tony Montana Tony Tony Montana Tony Montana Caixa na trama Flo de Wakanda Sexta puta eu sou flex Paguei que só cola os zilex Tô na moda de cês, não esquece Incomoda nem com querer cash Fodo ela no meu quarto Fodo esses cara falsos Quando tá na rua visionário Negro em dinheiro é notável No gueto me chamam de príncipe Meu nome pra ela é fetiche Negos jamais subestimam